Olá! Estão abertas as inscrições para os cursos do Programa de Capacitação e Qualificação para o Trabalho, voltado para pessoas com deficiência. Podem se candidatar a pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla. A prioridade é para candidato de baixa renda com idade igual ou superior a 16 anos. E que tem interesse em ingressar no mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de agosto pelo telefone 3319 4082. O reconhecimento da paternidade é um dos problemas levados ao tribunal. Com a preocupação em atender melhor esses casos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou um centro de reconhecimento da paternidade. A nossa equipe de reportagem foi à inauguração e traz mais informações. A iniciativa vai auxiliar as mães de crianças que não foram registradas pelo pai. O centro é uma necessidade que foi demonstrada para o Tribunal de Justiça a partir do recenseamento do Censo Escolar de 2009, que constatou existirem 43.700 crianças nas escolas públicas de Belo Horizonte sem o reconhecimento de paternidade. É necessário que nós tenhamos a consciência de que o Poder Judiciário tem de se envolver nesta política pública que me parece de importância fundamental, que é o reconhecimento da cidadania. Você quer participar da 11ª edição do Festival Estudantil de Teatro? Então corra! As inscrições vão até esta segunda-feira, dia 15. O FETO tem duas categorias para os interessados. A primeira é Teatro na Escola e é destinada a estudantes de qualquer nível nas redes de ensino. Já a categoria Escola de Teatro dá oportunidade para estudantes que estão custando teatro ou artes cênicas. Para realizar a inscrição, acesse o site www.fetobh.art.br. Os espetáculos selecionados vão ser divulgados no dia 9 de setembro. Belo Horizonte é considerada uma das capitais com controle mais rígido sobre o cumprimento da Lei Seca. As primeiras blitzes da campanha mineira Sou pela Vida, Dirijo Sem Bebida revelam que a medida tem o apoio do motorista, já que a adesão ao teste do bafômetro foi de quase 98%. Para falar um pouco mais das implicações dessa lei, eu recebo aqui no estúdio o Marcelo Peixoto de Mello, professor de Direito da PUC-Minas. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Olá, Bruna. Tudo bem? Marcelo, conta um pouquinho para a gente o que essa lei implica. Bruna, essa lei implica um seguinte aspecto. O nosso Código de Trânsito Brasileiro é datado de 1997. Em 2008, teve uma alteração significativa. Por quê? Num primeiro momento, era considerado crime dirigir sob a influência de álcool, gerando perigo de dano. Sendo mais claro, não bastava que a pessoa tivesse feito o uso de bebida alcoólica. Para ser considerada uma conduta criminosa, ela tinha que estar, conforme eu falei, gerando perigo de dano. O que é isso? Ter se envolvido num acidente, estar dirigindo em alta velocidade, ter avançado um sinal, em zigue-zague. Porém, com a lei seca, que já tem mais de três anos, feitos em junho, houve uma alteração. Tem a infração administrativa, que é uma conduta que sujeita o infrator à multa, à suspensão do direito de dirigir, à apreensão do carro. E tem a infração criminal, que aí, quando está sob a influência de álcool, que uma concentração acima de 0,3, considerando o bafômetro, é considerado crime. Marcelo, essa lei permite que o motorista beba alguma coisa? Para ser preciso, o Brasil, considerando o universo de 80 países no mundo, nós, depois da lei seca, passamos a ser o décimo terceiro em rigor. Na América do Sul, em termos de rigor, com a intolerância, a gente só perde para a Colômbia, que é lá, sim, a tolerância zero. Aqui no Brasil, relacionado a algumas questões afetas à pessoa que pode ter feito o uso de algum medicamento, ou de alguma substância, ou uma pequena quantidade de álcool, há uma tolerância mínima até 1 decigrama de álcool por litro de sangue, considerando o bafômetro, o que é uma quantia extremamente significante, sendo que entre 1 e 3 decigramas, conforme eu disse, é uma infração administrativa, sujeita a multa, 7 pontos na carteira, o valor de R$ 957,00, a apreensão do veículo até que um condutor seja levado ao local, e até mesmo a suspensão do direito de dirigir. E acima de 3 é considerado, conforme eu disse, crime. Então, a tolerância seria uma tolerância bem insignificante. E acima de 3, quais as punições? Acima de 3 está sujeito a um crime, cuja pena é de 6 meses a 3 anos de detenção. Mas que, na prática, a pessoa é conduzida a uma delegacia, é por parte do delegado arbitrado uma fiança, e ela responde a um processo criminal, e caso venha a ser condenada, e não tenha nenhum antecedente, nenhuma passagem pela polícia, conforme eles dizem, ela estará sujeita a uma pena restritiva de direitos, que é a famosa cesta básica, prestar um serviço para a comunidade, etc. E há uma grande discussão em torno da questão. O motorista deve se submeter ao bafômetro? Qual que é a questão, Bruno? Sob o aspecto criminal, exclusivamente, ninguém que está consagrado através de um princípio constitucional, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então, sob o aspecto criminal, se uma pessoa não soprar o etilômetro, o bafômetro, não vai ter nenhuma sanção para ele. Todavia, na lei tem uma infração administrativa, que diz que aquele que se recusa a soprar o bafômetro, estando com suspeita, aí que é o ponto polêmico da lei, porque o que é sob suspeita? A autoridade pode extrapolar o exercício do poder discricionário dela e pedir que uma pessoa que não esteja sob suspeita sopre. Mas, segundo a lei, aquele que se recusa a soprar está sujeito às mesmas sanções daquele que sopra e aplica também uma multa. Sendo mais objetivo, aquele que se recusa a soprar vai pagar uma multa de R$ 957, vai ter sete pontos na carteira e vai poder perder o direito de dirigir. Todavia, se ele assim o proceder, após a recusa, ele vai ser conduzido ao IML, para que seja feito nele um exame clínico do médico. Não é retirar sangue, porque da mesma forma que ele se recusou a soprar, ele está no direito de se recusar a fornecer o sangue para o exame. E aí o médico vai fazer um exame clínico. Após o exame clínico, se o médico constatar que ele não está influenciado por álcool, não está sob influência, aí com base naquele exame, ele tem um fundamento para recorrer da multa que lhe foi aplicada pela recusa de ter se negado a soprar e, consequentemente, obter o cancelamento dela. E quanto ao infrator, a lei permite alguma brecha para que ele se beneficie? É, o que é importante dizer sobre esse aspecto? A lei é bem clara agora que passou a ser considerado crime dirigir veículo automotor sob influência de álcool com concentração acima, acima, conforme eu disse, de 3 decigramas considerado o etilômetro. O que eu acho mais importante esclarecer para todo mundo, para a população, é qual o aspecto? É que o aspecto que eu disse inicialmente é que a autoridade de trânsito tem que ser muito zelosa, muito cautelosa para avaliar, assim, em determinada situação, um indivíduo está sob suspeita. É justamente o que você falou, para não criar brecha. Por que que numa blitz para o carro A, mas não para o B, para o C, mas não para o D? Então, eu até sugiro, e geralmente algumas autoridades de trânsito têm adotado esse critério e é o que eles fazem, eles colocam os cones para que a pessoa que veja a blitz tem que se desviar. Aquilo que, por qualquer motivo, esbarra, toca num cone, o policial tem um elemento concreto para dizer, ó, você vai soprar porque você não conseguiu fazer essa manobra de desvio. Então, você está sob suspeita. É o motivo pelo qual eu requeiro que você sopre o bafômetro. Ou seja, um elemento concreto para tentar ser mais... Coerente. Coerente. É a palavra perfeita. No uso ou não do bafômetro. E, professor, qual o balanço que você faz dessa aplicação em Belo Horizonte, da lei em Belo Horizonte? Com essa recente campanha que você fez referência a ela, Bruna, o que a Polícia Militar tem, a partir de agosto, efetuado, é uma campanha, ou melhor, um controle mais rigoroso da lei que já existia, conforme eu disse, há muito tempo, para que, através desse controle, ela possa buscar atolir aqueles que realmente fazem o uso costumeiro de dirigir e fazer o uso de bebida alcoólica. Para que, através dessa campanha, ela possa obter o maior fim dela, que é diminuir o número de acidentes de pessoas que têm feito o uso de bebida alcoólica. E por que essa lei, já que já existia há muito tempo, por que começou essa alta fiscalização só neste momento? Bruna, eu acredito que, agora, por uma questão de estrutura por parte do Estado, foi fornecido o maior número de material, principalmente físico, para que as autoridades, as polícias, e principalmente a militar, que é aquela polícia que está ali no dia a dia à frente dessas medidas, tenha disponibilidade de fazer o seu papel de fiscalização. E, diante dessa grande repercussão que deu, porque a fiscalização passou a ser mais intensa, mais presente, mais ativa, as pessoas, cada vez mais, estão buscando saber quais são os direitos que têm, do que podem, do que não podem fazer. E podemos falar que o grande número de acidentes também é um índice para essa fiscalização ter aumentado? É, com certeza, porque o principal objetivo da lei e da Polícia Militar é, através dessa fiscalização preventiva, coibir futuros acidentes e, consequentemente, futuras perdas materiais e, principalmente, humanas, seja através de uma simples lesão ou de situações mais graves, onde, infelizmente, ocorre até mesmo a morte. Professor Marcelo, eu agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC. Obrigado, estou à disposição. O Espaço PUC termina agora. Você pode mandar sua sugestão para o e-mail espaçopuc arroba pucminas.br Amanhã, nós estaremos de volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.